Música Acontece aqui em Poços de Caldas a final do circuito de beat tênis do circuito da TV Alterosa Esse é o maior circuito de beat tênis da região A prefeitura apoiando essa iniciativa esportiva muito importante Sempre a prefeitura faz questão de apoiar todos os esportes Trazendo grandes eventos aqui para a nossa cidade É uma cidade turística que precisa ter atrações E sem dúvida nenhuma essa é uma grande atração É um evento esportivo muito importante A gente faz questão de estar sempre apoiando Música Por que não o turismo esportivo? Então Poços realmente tem sido um grande destaque no turismo Renascendo o nosso turismo com muita força E sem dúvida o esporte vai ser uma grande mola também Dessas atrações turísticas Nós vamos estar sempre incentivando e trazendo grandes eventos Música Muito importante essa parceria com a Alterosa Então essa parte final vai ser aqui em Poços de Caldas Nos próximos dias 27, 28 e 29 de outubro As inscrições vão estar abertas já na próxima semana As pessoas possam estar se inscrevendo e participando Desses grandes eventos que vai ter aqui na nossa cidade Agradeço essa parceria que cada vez cresce mais com a TV Alterosa Turismo, esporte, tudo a ver né? Tem tudo a ver, você vê as quadras de Beach Tênis, a arena aqui do Praia de Serra Super lotada, todos os eventos aqui, a principal arena da cidade E tem tudo a ver com o turismo, por quê? Porque praticamente 50% dos competidores são de cidades vizinhas Das cidades que se vizinha em Poços de Caldas E acabam fomentando também todo o comércio de Poços de Caldas Rede de Tolheira, bares, restaurantes Com esse pessoal que vem praticar a prática do Beach Tênis Música Com imagens de Webelei Cardoso De Poços de Caldas e Odeu Pereira Música Música